Pais, meus amados, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo ao nosso momento de oração, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero te pedir que nesse momento abra o seu coração, pois Deus tem uma palavra pra você. Eu estava orando ainda há pouco e Deus mandou eu aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Se você abriu esse vídeo, se prepare. Deus quer falar com você. Assista até o final e veja a palavra que Deus tem preparado pra você. Hoje, nós iremos falar sobre ouvir a voz do Senhor, mesmo em meio ao barulho, mesmo em meio às tempestades. Eu estava hoje pela tarde conversando com um irmão lá dos Estados Unidos e eu estava mandando um áudio pra ele dizendo Irmão, eu não posso falar com você agora. Parece só nessa história. Esse irmão estava precisando de uma ajuda da gente aqui da Pão da Vida, aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. E como nós temos aqui, graças a Rádio e TV Pão da Vida, uma audiência enorme. Uma audiência que vai em tantos e tantos lugares. Ele falando comigo e dizendo Meu irmão, eu não consigo te ouvir. Eu estava no meio de uma construção. Barulho de betoneira. Barulho de martelo. Martelete. Eu não estava conseguindo ouvir ele. Disse, meu irmão, pera aí. Eu não estou conseguindo te ouvir. Não dá pra falar. Aí eu fui pra um lugar mais reservado pra poder falar com ele. E na hora, eu comecei a meditar e veio uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você. A nossa vida é muito agitada. Não é verdade? A nossa vida é muito corrida. Meu irmão, nunca tivemos uma vida tão corrida como nós temos hoje. Você acorda e já vai pro trabalho. Não dá mal tempo de você tomar um bom café da manhã. Mal dá tempo de você poder fazer bons exercícios. De você arrumar tempo pra tudo. Você tem sua casa pra tomar de conta. Você é mulher. Você é homem. Você tem seus filhos pra deixar na escola. Tem o trabalho. Você tem um pouco horário de almoço. Você volta, corre e tal. Aí você coloca a igreja aí também. A rotina da gente tá muito, muito, muito acelerada. Não é verdade? E quantas vezes nessa rotina acelerada a gente para pra ouvir. A gente para pra meditar. E eu fiquei pensando, poxa vida. Quando eu cheguei aqui na minha casa, tá tendo uma construção aqui, numa casa vizinha. Eles estão fazendo uma construção. E se você ouvir algum barulho aqui, também é disso. É esse barulho de construção. E eu pensei, como é difícil a gente arrumar um local silencioso pra gente poder ouvir, pra gente poder conversar. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Na vida, muitas vezes, você vai ter que me ouvir mesmo em meio ao barulho. Pega isso daqui, meu irmão. Isso daqui é pra falar ao seu coração. Na vida, nós somos desafiados. Na vida, nós somos conduzidos pelo Senhor a ouvir a voz dEle mesmo em meio ao barulho. Como assim, pastor Gabriel? A gente prega e diz que você deve ter um lugar secreto. Que você deve ter um cantinho de oração. Onde não tenha barulho. Onde não tenha incômodo. Mas a nossa vida é tão corrida, tão corrida, que às vezes é difícil a gente ter esse canto. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não têm esse canto de oração. Não tem esse local secreto para poder parar e ouvir a voz de Deus. Você não tem. Muitas pessoas que estão assistindo aqui não têm esse canto. Algumas têm, mas a maioria não. E eu fiquei pensando, poxa, e pra nossa vida que é tão corrida, e pra nossa vida que é tão acelerada, como é que a gente vai ouvir? Aí que está, irmão. Nem sempre você vai poder tirar uma hora todo dia pra você entrar no seu quarto, trancar a porta e dizer Ninguém me incomode, quero falar com o Senhor. Esses momentos são raros até mesmo na minha vida, eu que sou pastor. Esses momentos são raros em que eu posso trancar e me isolar de todo mundo. Geralmente eu faço isso uma vez por semana. Que é o meu lugar de encontro com Deus, mas eu não posso fazer todo dia. E já que você não pode fazer isso todo dia, eu te desafio a ouvir a voz do Senhor em meio a barulho. E o texto que eu quero usar para embasar isso está em Mateus capítulo 14. Que diz assim, nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me Senhor. E prontamente, presta atenção no verso 31, e prontamente, Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meus amados, esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia Sagrada e relata um dos milagres mais fantásticos de Jesus. O momento em que o nosso Jesus caminhou sobre a tempestade. A gente fala que ele andou sobre as águas, mas não foi somente sobre as águas. A gente deve perceber cada elemento, o mar não estava tranquilo, não era uma planície. A gente tem aqueles desenhos, aquelas imagens, em que Jesus caminha numa água parada. Não, irmão. Estava a tempestade, as ondas estavam altas, os trovões estavam altíssimos, aquele medo, o coração dos discípulos a mil, e Jesus passando por cima de tudo aquilo. E a meditação que vem ao meu coração é, se você parar, mesmo em meio ao barulho, olha só, trovão, relâmpago, você vendo as coisas, as ondas enormes querendo afundar o seu barco, mesmo em meio a tudo isso, Jesus está aí. Irmão, Jesus não te abandonou. Talvez no barulho e na agitação da sua vida, talvez na sua vida que está tão complexa, você não consiga perceber o Senhor, mas Ele está aí. Ele está aí. Se você contemplar por cima das ondas, se você conseguir olhar entre os mares revoltos, Ele está aí, irmão. Jesus está aí. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não te desamparou, Ele não te esqueceu. Jesus anda sobre as águas e te convida a andar. Olha aí que coisa linda. Eu sei que o mar fala alto, pastor Gabriel, eu não estou entendendo, que mar é esse? Massam seus problemas, massam as suas perturbações, massam as suas tribulações. E aí vai de cada um para cada um. Para você pode ser a sua família, que é problemática, pode ser o seu emprego que, meu amado e querido irmão, é horrível. Eu não sei qual é o que te aflinge. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa. A gente diz que vida boa é dos outros, né? Que ninguém conhece. Todo mundo sabe a sua própria luta, mas ninguém conhece a luta do outro. Mas eu quero te dizer isso. Todo mundo passa por lutas. E você não deve esperar que o mar se acalme. Quando tudo estiver bem, aí que eu vou ouvir a voz do Senhor. Quando tudo estiver tranquilo, quando não houver mais problema, irmão, não é assim. A Bíblia nos garante, em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Jesus disse isso. Eu venci o mundo. E você, amado, se permanecer ouvindo a voz de Deus, você vai vencer também. A base da nossa vida, da nossa fé é ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está me assistindo agora, nessa palavra de fé, você que está me acompanhando aqui por esse canal, Eu te convido a ouvir a voz do Senhor em meio às tempestades, em meio às ondas. Crente que ouve a voz do Senhor, mesmo no barulho, mesmo na tribulação, mesmo na tormenta, este crente caminha sobre as águas. Este crente é você. Você é este irmão. Você é esta pessoa que, no meio do barulho da vida, consegue ouvir a voz do Senhor. Você pode estar no seu trabalho, mas se Deus falar, você diz, eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo. Você pode estar no meio da faculdade, mas se Deus falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou te ouvindo. Você pode estar no mercado, você pode estar na padaria, não importa onde você esteja. Deus quer falar com você. Que essa palavra fale ao seu coração. Isso vem de Deus pra você. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Peço, Senhor Jesus, que essa pessoa possa te ouvir em meio às tempestades da vida. Eu peço, Senhor, que quando o mar se levantar, eu peço, Senhor, que quando o vento bater mais forte, essa pessoa entenda, essa pessoa compreenda que o Senhor fala através das aflições. Que o Senhor fala. Enquanto a vida estiver nos batendo, nós precisamos ouvir a sua voz. A sua voz deve falar mais alto. Nós devemos atentar para a sua voz e prestar atenção naquilo que o Senhor diz. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus, guarda o coração de cada pessoa que está ouvindo. Que mesmo em meio às tempestades, eles ouçam a tua voz. Peguem na sua mão e vençam as tempestades. Amém e amém. Meu amado e meu querido irmão, eu só quero te pedir que você compartilhe essa mensagem de fé com no mínimo cinco pessoas. Eu te desafio. Será que você consegue pegar esse vídeo aqui e mandar para cinco pessoas? Faça isso. Abençoe cinco pessoas com essa palavra. Que Deus sempre, sempre esteja com você. Se inscreva nesse canal, não se esqueça de ativar o sininho e que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem de fé. Fica na paz. Tchau, tchau.